Agora a gente fala sobre a festa que ocorreu aqui em Maringá ontem. Faltam 36 dias para os Jogos Olímpicos e a tocha está no Paraná. Mas ontem Maringá recebeu a chama olímpica e continuou o ritual que antecede os Jogos. Confira a reportagem de Mariana Cateivas. Com o peso de uma tradição milenar e com origem na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos continuam crescendo a ponto de se transformarem no maior evento do mundo, reunindo delegações de mais de 200 países. Entre os símbolos dos Jogos, um dos mais conhecidos é a chama olímpica, que está relacionada à mitologia grega com base na lenda de Prometeu, que teria roubado o fogo de Zeus para entregar aos mortais. Mas a relação dos gregos com o fogo vai ainda mais além. Na época dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, uma chama era acesa e passava por várias cidades para avisar que os Jogos iam começar. Depois, durante as competições, a tocha continuava acesa até o fim dos Jogos. Neste ano, quem recebe as Olimpíadas 2016 é o Brasil. Foi no dia 21 de abril que começamos a acompanhar todo esse ritual dos Jogos, quando a chama olímpica foi acesa na cidade grega de Olímpia. Desde então, a data histórica levou o nosso Brasil, com o nosso hino e a nossa bandeira, até a terra onde os Jogos Olímpicos nasceram. Com essa boa notícia, o clima de comemoração começou antes mesmo dos Jogos. A dona da festa, claro, é a tocha olímpica. Enquanto ela passa pelas cidades do país, brasileiros de todos os cantos participam desse momento tão importante. E em meio a tantos municípios, a Cidade Verde e a Amada Maringá também foi escolhida para receber a chama olímpica. Nossa, para a gente é tudo, né? Que, assim, como cidadã brasileira, a gente vê que a gente precisa disso. Apesar de tudo, o Brasil precisa de ter alguns heróis, e nós temos vários, né? Então, na tocha está se mostrando alguns. O revezamento da tocha ocorreu nesta quarta-feira por meio das mãos de 39 condutores. O percurso incluiu nove avenidas da cidade e teve aproximadamente sete quilômetros e meio. Entre eles, estavam atletas conhecidos e anônimos, como Rodrigo, que tem um projeto social onde treina crianças carentes para se tornarem atletas. É uma emoção muito grande. Eu fico agraciado por esse momento, por ter sido selecionado. E, assim, é um momento de alegria, porque você, através da chama, que as pessoas se motivam, se alegram, que a paz possa estar, através dessa chama, contagiando as pessoas, para que a gente possa buscar algo melhor para a nossa sociedade, para o nosso mundo que nós vivemos. Essa é a chama contagiante que marca na minha vida. É um dia que é quase inexplicável, né? Porque a emoção é muito forte, é um momento mágico, um momento único, né? Que a chama olímpica passa pela nossa cidade e que é um evento que envolve o mundo inteiro. A tocha olímpica continua pelo Paraná nos próximos dias. Mas, independente de onde ela esteja, os votos dos brasileiros são os mesmos de Pierre de Coubertin, que foi o fundador dos Jogos Olímpicos Modernos. Ele dizia, independente de onde a tocha esteja, que ela continue adente, corajosa e para sempre. Quem participou do evento se despediu da tocha olímpica da melhor maneira, com animação e muita alegria. Afinal, esse é o povo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto